Já pensou se fosse liberado do trabalho mais cedo na sexta-feira? Uai, tô contando com isso hoje. Você fica aí no jornal, posso ir? Não, calma, ainda tem um jornal pela frente. Calma, não é assim também não. Por enquanto é só sonho? É, e não é assim também, né? Claro, tem toda a regra, mas essa é uma realidade. Algumas empresas que adotaram a Short Friday ou Sexta Mais Curta, essa é uma tendência para as empresas que querem aí trazer qualidade de vida e, claro, agradar os colaboradores e sem perder a produtividade. Por isso que eu falei, eu não posso ir, não, mas de repente terminou o bom dia, a gente pode ser liberado. Hashtag fica a dica para o nosso chefe. Vai chegando para outras empresas, porque os resultados vão sendo avaliados ali na prática para alguns funcionários. O Sextou, então, já começou, é isso, Henrique? É, para alguns, mas não muitos, porque não é uma medida ainda muito popular, mas ela existe, é uma ideia que está ganhando espaço, popularidade. A gente até conversou, convidou uma psicóloga organizacional para participar ao vivo com a gente. A Cíndia Bressan, que está aqui ao nosso lado, já conheceu alguma empresa daqui de Goiânia, de Goiás, que adotou essa medida aí de liberar funcionários na sexta-feira. Cíndia, bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, Henrique, bem desafiadora essa medida, porque ao mesmo tempo em que ela é tão importante para o engajamento, para uma cultura que recebe melhor o equilíbrio entre qualidade de vida e resultados no trabalho, a gente também tem a cultura da própria empresa, as necessidades de resultado e um mundo tão dinâmico que, às vezes, é desafiador fazer isso todas as sextas-feiras. Eu conheço uma empresa que libera uma sexta-feira por mês, próximo ao pagamento, para que a pessoa também possa resolver algumas coisas da vida dela, médicos, bancos e etc. É uma medida interessante. Ajuda de que forma o funcionário, o ambiente da empresa? Principalmente num clima de engajamento. As pessoas hoje, elas querem compatibilizar melhor as suas entregas, que não ficam prejudicadas, neste caso, porque ela se esforça para entregar o que é necessário antes de sair, vamos dizer assim, e a empresa precisa perceber isso e querem compatibilizar com outras necessidades, de maior flexibilidade e também com a sua vida e qualidade de vida. É nesse sentido que a gente cria uma cultura de engajamento. Às vezes fica complicado, porque a empresa tem uma função ali, uma atividade de fim de atendimento direto ao público, né? E aí tem outras alternativas. Sim. Quando eu tenho uma equipe, por exemplo, que precisa atender ao público, se eu tenho cinco pessoas, eu posso ter uma que sai às sextas-feiras e ela vai sair durante quatro sextas-feiras por ano. Vamos supor que é uma vez ao mês que a empresa libera. Elas podem fazer uma rotatividade de quem vai aproveitar aquele benefício da sexta-feira. Você é psicóloga, organizacional, a gente não vai abordar a área jurídica, mas tem um ponto importante. Se a empresa combinou que vai liberar na sexta-feira, ela tem que liberar na sexta-feira. Pois é. Isso é muito controverso até pela questão legal. Se ela está fazendo isso como uma compensação de banco de horas, ela pode mudar isso a qualquer momento. Agora, se ela fez isso de uma forma de um acordo coletivo ou de alguma outra regulamentação, ela vai ter que manter ou vai ter que se esforçar para mudar. Mas, sobretudo, ao implementar isso, ela tem que ter muito cuidado, porque quando eu faço, as pessoas vão gostar e vão engajar. Se eu tirar por algum motivo, eu vou ter problemas com as pessoas, porque elas se habituaram com aquela novidade, com aquela nova sexta-feira. É a mesma coisa que aconteceu com o home office, ou o trabalho híbrido, e as pessoas voltando agora. E é difícil a gente não gostar desse sexton mais cedo, né? Bem difícil. Síndia, obrigado pela participação. Anderson e Suelen com vocês. Então, né, gente? Eu estou falando aqui para o Anderson, estou rindo, gente, porque eu falei que quem está em home office volta mais cedo para cá, já está em casa. Já está em casa, nem volta, né? Desliga mais cedo o computador, né? Obrigada, Síndia. Obrigada, Henrique, pelas informações. Mas nesse mundo muito conturbado, né? Qualquer medida aí que ajude a diminuir um pouco essa pressão toda, ajuda a aliviar e deixar a pessoa mais leve.